Oferecimento, Dash by Games, a melhor compra. Jogos, consoles e acessórios pelo melhor preço para todo o Brasil. Ligue como inscrito o 4GamesShow e ganhe desconto. Bem-vindos a mais um vídeo do meu detonado do Watch Dogs, a campanha 13. É o vídeo 13 da campanha. Ato 2, um espaço em branco por ali. Está aqui o nome. Um espaço em branco por ali. Vamos começar. Começou, vamos lá. Tá feito. Você é só o Tobias? Sim. E? Nós jogamos pôquer, conversamos... O que ele disse? Claro. É de verdade. Eu te disse. Não vai sem mim. Já estou a caminho. Não se preocupe. Vou ter que restaurar a energia e aí vamos ter que encontrar uma entrada. Te vejo depois. Vamos lá. Olha. Olha. O Lens Flair. Muito legal. Vamos lá. Tem a moto aqui, olha. Para eu usar. Legal, hein? É a Motocross. Então, está a dar a volta. Como é que eu subo ali? Por aqui. Por aqui. Será? Não, não tem como pular Que bosta Agora fudeu, estou meio perdido aqui Ok Ah não Aqui não dá para subir Eu acho que não é por aqui Tá difícil hein galera Tá difícil Eu não sei Peraí Acho que eu me toquei É, por aqui, quer ver? Quer ver que é por aqui? É É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acabei de ouvir o gerador ligar. Vai precisar de mais energia. Consegue achar uma entrada? Como a plume conseguiria esconder um lugar desses? Espero que tenha um elevador secreto. Você puxa uma alavanca e o chão abre para uma base secreta no subsolo. Embaixo d'água. Estamos no marido. Só queria sonhar. Para cima, então. Um dos prédios. Vou continuar procurando. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Certo. Amém. Faltou um gerador, que foi aquele que eu fui primeiro e não consegui. Consegue nos conectar quando entrarmos? No meu círculo. Esse é o achado do século. Se eu fizer merda, você pode ficar com o meu cartão de hacker. Você realmente tem um cartão de hacker? Coloca a gente aí dentro e quem sabe um dia eu te mostre. Estou tentando. É, vamos lá tentar aquele lá. Esses dois eu consegui. Agora aquele. Aí. Espera aí. Não é por aquele prédio. É por esse aqui. Eu tenho que passar por aquele... Por aquela ligação. É por isso que eu não consegui. Eu tenho que passar por ali em cima. Eu tenho que dar a volta nesse prédio aqui. Me toquei agora. Quer ver que há algo por aqui? Pronto. Sabia. Eu vou ter que sair mais pesquisei. Vou me passar por aqui. Eu tenho que passar por aqui. Será bem? São danos com aria de preparação. Normalmente, você specialize. declared um pouco por aqui dentro. Tanto assim? Pmışou por aqui. De cara? reclaim em cima. Voltamos agora! tá vendo, ó é o caminho que eu falei por aqui olha como eu passo por aqui explodo tudo aqui eu acho que é isso consegui agora eu tenho que entrar no bunker acabei de ouvir o sistema ficar online de novo espere por mim porque é totalmente seguro ninguém entra aqui faz anos porque eu quero ver a sua cara quando a porta abrir e aí e aí e aí e aí foi como é que eu deixei a moto boa pergunta pega esse carro aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí ué ah tá é um elevador claro e aí e aí e aí e aí e aí e aí boa tarde a todos que você chegou e aí e aí É um site seguro. Pelo design, não dá para rastrear nem hackear. Ainda assim, estamos aqui para isso. Preciso saber de onde é esse endereço de IME. Vejamos. O que tem especial nisso? É uma pista, só isso. Como o Daniel encontrou isso? É muito bem escondido. Difícil de encontrar. Parece que veio do distrito Rossi Freeman. Território de Vice, Roy. Pronto. A vigilância. O nosso nariz não vai levar dentro. Consegue se conectar daqui? Não. Eles estão completamente desconectados. Uma loucura. Se não conseguir me conectar daqui, eu vou me conectar na fonte. Vou deixar tudo funcionando antes que volte. Pronto. Pronto. Terminou o ato 2. Um espaço em branco por ali. Maneiro. Muito bom. Muito bom. Onde é que eu ligo a luz aqui? Vai ficar essa penumbra constante? Ó, muito escuro. Está cheio de coisa aqui, mas não dá para ver direito. Iluminar isso aqui. Beleza, galera. Foi mais um vídeo aí do meu detonado do Watch Dogs. Espero que vocês estejam gostando. O vídeo 13 da campanha. Ato 2. Um espaço em branco por ali. E galera que está aqui ao vivo no meu Twitch TV. Eu vou descansar um pouco. Não esperem live hoje. Se eu fizer vai ser bem mais tarde. Porque eu vou descansar um pouco aí. Tá? Vou postando os vídeos ao pouco no YouTube. E grato por terem assistido. Grato pela presença na live. Até as próximas aí. Valeu, galera. Um abraço. Ei! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um comentário. E de dar um like para avaliar o vídeo. Ajuda muito. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Porque sempre tem muitos vídeos todos os dias de conteúdos variados. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já é inscrito e gosta do meu conteúdo. Quer dar um suporte. Quer dar uma ajuda. Não se esqueça aí de se inscrever e assinar o meu Patreon. O Patreon é um sistema de assinaturas do canal. Se 1% dos meus inscritos assinarem aqui o meu Patreon. Para poder se transformar nos meus patrões. E patrocinar meu canal com um pacote mínimo. Já vai me ajudar muito. Então o link está na descrição do vídeo. Não esqueça de dar uma olhada aqui no Patreon. Que está no link da descrição. Porque tem vários pacotes com vários benefícios. Seja também um patrão do canal For Game Show. For MMO Show. Eu agradeço muito o auxílio. Quer jogar com a gente? Olá. Venha jogar na MMO Legend. A MMO Legend é uma guilda multijogos do YouTube. Nós jogamos vários jogos. Fazemos amizade. Batemos papo e jogamos junto. Num TS. O TS também está na descrição do vídeo. Seja um legionário. Venha jogar com a gente na MMO Legend. Que está sendo muito legal. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Twitter e Facebook para ficar ligados nas novidades. Twitter e TV. Onde eu faço lives, gameplays e detonados. E é isso galera. Muito grato por terem assistido esse vídeo. Muito grato pela audiência e pela força. Beijo a todos. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. E valeu. E aí E aí E aí